Bom dia a Deus do Mundo, já no dia a Deus do nome da Vossa Presença. Tenho-me cercado entre nós, e dais a graça, e a participação da vida de Perno, que vai vir a haver mais desejos, e vai-o tratar a paz para nós a todos os santos, que Deus tem sido mútuo, e ver-te a Vossa amizade, para cantar por Vosso avós, por justiça. Boa. O Cristo com Cristo em Cristo, a ordem dos Pais do Poder Nosso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, a glória e para sempre. Amém. O batismo torná-nos, filhos de Deus, com os irmãos e os outros, que a Deus deve chamar de Pai. Pai nosso, que estará nos pés, sempre que seja o nosso nome. Pai nosso, Vosso Pai, seja feita a Vossa comunidade, assim na terra, como no céu, o pão da Vossa, que é a glória e 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 a glória. Pai nosso, que é a glória e 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 a glória a morte. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe deis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, que dá-lhe a união e a paz junto à Vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, não evade-nos pelo santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com Amém. Saludai-nos na paz de Cristo. Amém. 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 Amém.